A nossa terra segue agora por terras de Penafiel. Até bem perto do meio-dia, vamos ficar a saber tudo sobre o segundo passeio Enduro Extreme Boneca, que vai acontecer no próximo sábado, dia 27 de maio. Este passeio todo o terreno de motos vai passar por trilhos, variadas e caminhos da Serra da Boneca na freguesia de Cebolido e de Rio Mau, no sul do concelho. O valor angariado com as inscrições vai reverter para a Comissão de Festas de Cebolido, realizadas em nome do Padroeiro São Paulo, que vão acontecer no início de julho. Na primeira edição que se realizou no ano passado, participaram 150 amantes de Enduro de várias nacionalidades. Para percebermos melhor tudo o que este evento envolve, temos aqui connosco duas convidadas, uma ligada à organização do passeio, ela que se chama Márcia Pinto e tem 32 anos, e a outra mais ligada à Comissão de Festas, Carla Taborda, de 52. Olá, bom dia, bem-vindas ao A Nossa Terra. Bom dia. Bom dia. Vamos começar, até porque foi isso que mostrou-se cá, o passeio, vamos começar por perceber, Márcia, como é que tudo isto começou? Bem, isto começou em 2018, quando eu pertenci à Comissão de Festas de Cebolido. Olhei para o meu marido e disse, vamos organizar um passeio, e ele alinhou logo de primeira. Claro que não foi tão grande como o de 2022, vieram só os... Mais um grupo de amigos. Márcia Pinto e Cebolido, mas correu na perfeição. Em 2022 fui festeira novamente, propus-lhe a ideia novamente. Em brincadeira, criámos um programa de inscrições e não contávamos ter 150 inscrições, assim, de nada. Portanto, correu muito bem. Maravilhoso. E teve esta ideia, porque o marido gosta de duas rodas. Sim, é praticante de Enduro, todos os domingos, na Serra da Boneca. E conhece aquela serra como ninguém. Como ninguém. E como é que foi fazer, portanto, o ano passado foi mais a sério, não é? Esta é a segunda edição mais a sério. Como é que foi estar-se a preparar este passeio? Este passeio está a ser preparado na limpeza da serra, não é? Para os piloto-despassarem. Estamos a tratar de seguros, GNR, bombeiros, alimentação, para ter tudo pronto no dia e eles gostarem como não gostaram em 2022. Mas isto, para quem vê, é muito fácil, ou parece muito fácil, mas para vocês que estão na organização, requer uma série de preocupações e cuidados. Sim, muitas. Porque tem de garantir a alimentação dos pilotos, portanto, os banhos, portanto, como é que tudo isso vocês, como é que fazem toda essa organização? É assim, a organização em termos de alimentação, temos pedido patrocínios e estamos a ser bem recebidos. Nós, a comissão de festas também vai contribuir com a alimentação também. Seguros, também estamos a tratar com uma empresa de seguros que pertence a um membro da comissão de festas. E pronto, assim de repente, não me recordo mais nada. Em relação aos trilhos, como é que vocês, portanto, o marido conhece muito bem, como é que vocês escolheram os percursos? O percurso é o que eles geralmente fazem todos os domingos. E depois tivemos o Extreme Lagaste, também tem percursos que muitos pilotos gostam de fazer novamente e voltam. E vamos, no ano passado foi um percurso, este ano já vai ser outro, temos trilhos batizados pelos membros do staff do Indulida do Neca. Que trilhos é que são esses? Ora bem, estes trilhos são batizados com as quedas dos pilotos, dos nossos pilotos. Vamos a isso. Temos o Z de Jorge, temos o trilho do Hulk, temos o trilho do Afonso, o trilho Granada, o trilho Miquel, o trilho do Javali, o Circuito dos Tobarões e o Hectar do André, porque o André é um piloto do staff e compra muitos terrenos, quando cai. E eles batizam os terrenos assim, os trilhos assim com as quedas. O ano passado vocês tiveram pilotos, podemos dizer, de todos o país e também de fora. Sim, tivemos pilotos de Espanha, este ano vem em cinco, já se inscreveram. Já estão inscritos cinco. Sim, no ano passado vieram três, este ano vem em cinco. Portugal vem de todos os cantos. Temos ainda de todo o lado, temos de Braga, temos de Guimarães, vários pontos. E é um passeio, sem dúvida, pelo menos para quem vê, corta a respiração em algumas manobras, mas com uma paisagem lindíssima. Lindíssima. Correio Douro, a Serra da Boneca, temos o Miradouro, o Baloiço, é uma serra linda, linda, linda para passear. Há pontos fundamentais que vocês escolheram para a passagem das motas. Sim, sim. Por exemplo? Temos a zona que vai passar perto do Baloiço, não vai chegar lá porque não comei, aquilo é um trilho pedestre, não queremos danificar nada, mas vai passar lá perto e temos trilhos a passar pelo Rio Douro. Isto vai ser no dia 27, vai ser, como é que é? Vai ser o dia todo, vai ser de manhã, como é que é o programa? É todo dia, geralmente isto dá até à noite. A comissão de festas vai estar lá às cinco e meia da manhã, para preparar tudo, eu principalmente. Às sete e meia temos a acreditação, entrega de dorsais, assinaturas de termos de responsabilidade. Às naboras, eles arrancam. Estamos a tentar ver com o nosso padre, o padre Marílio, para ver se conseguimos fazer uma benção de capacetes antes de eles arrancar. Mas o arranco é às nove horas. E, portanto, depois andam o dia todo? É o dia todo até chegar o primeiro e o último, que é o Bassaura. Que também é importante. Sim, que também é importante. A comissão de festas, que vos vai auxiliando também, com que olhos é que vê esta iniciativa? Carla? Obrigada. Nós recebemos com todo o carinho, com toda a emoção, esta iniciativa. é de salientar como é que um grupo de motares se lembrou de ter este evento solidário, para reverter a favor da comissão de festas. queremos manter a tradição e é importante que a tradição se mantenha e temos que, durante o ano, angariar fundos para que, no dia 6, 7, 8 e 9, façamos uma festa que agrada todos os sublicenses e as povoações vizinhas. O valor que for angariado por esta iniciativa vai realmente nos ajudar a contratar os conjuntos que vão alegrar a festa. Este ano não vamos falar ainda de cabeças de cartaz, nem do cartaz propriamente dito, mas podemos dizer que há uma novidade, que é mais um dia que a festa vai ter. Sim, este ano a festa vai começar numa quinta-feira, à noite, com a atuação de um cantor madirense, isso já podíamos adiantar. Depois, sexta, sábado e domingo, continuamos com a atuação de alguns conjuntos. No dia 9, que é domingo, será a missa, pelas 10 horas, a missa solena em honra do padroeiro São Paulo, que é o padroeiro da freguesia. E, à noite, continuamos com o fecho e o encerramento da festa, com a atuação de mais um grupo. E, portanto, foram várias as atividades que foram fazendo, se calhar algumas ainda vão fazer mais, para angariar verbas. O que é que vocês foram fazendo? Nós abrimos aos sábados, das 10h30 até à noite, servimos almoços, jantares, lanches, portanto, só abrimos ao sábado. A nossa barraquinha? A nossa barraquinha, a vara da comissão de festas, e estamos lá, a maior parte dos elementos da comissão estão, e agradecemos já todas as pessoas que têm passado pela comissão de festas e contribuem com os almoços e com os jantares para que, aos bocadinhos, a gente vá angariando mais um pedacinho para a nossa festa. E as pessoas têm sido solidárias convosco? Têm, não posso dizer que não têm sido solidárias. Têm passado por lá, pelo menos têm-nos dado algum incentivo para continuarmos, porque não é fácil, a maior parte das pessoas dos elementos da comissão de festas trabalham, portanto, nós dedicamos este pedacinho de sábado para a população e para a festa, e durante a semana também, porque não se cinge só a sábado, há todo um conjunto de preparações que têm que ser efetuadas durante a semana, e fazemos isto com muito gosto, para que se mantenha a tradição. Márcia, foi festeira, nesse sentido é que surgiu esta ideia do passeio. Como é que ia organizar uma festa? É muito duro, é muito duro. O ter que contar com a ajuda da população de Sebulido e Rio Mauco, que também nos ajuda muito, vamos fazer o peditório à freguesia vizinha, que é Rio Mauco, sempre fomos muito bem recebidos, dá muito trabalho, mas eu adoro fazer a festa. Eu vivo para a festa de São Paulo, gosto muito. Quando entro, entro até ao fim a 100%. Portanto, dá o litro? Dou o litro. No ano passado, em 2022, tivemos uns percalços pelo caminho, e eu dei o litro, fui parar ao hospital, mas dei o litro, e conseguimos. Este ano vai ser igual. Portanto, as pessoas acham que dão mais valor agora à festa, porque, enfim, tiveram paradas todas as festas por causa da Covid, acham que valorizam mais agora e ajudam mais? É sim, eu acho que mantém-se igual. Claro que já tinham saudades da festa e aparece muito mais gente na festa, em comparação a anos anteriores, mas é igual. Eu sinto que é igual. E em relação a este passeio, as pessoas da freguesia já começam a ser um marco, ao fim e ao cabo, já é a terceira vez, a segunda mais a sério. O que é que as pessoas vos vão dizendo, os vossos amigos que não andam nestas lites? Os nossos amigos que não andam, geralmente no dia, estão lá, para nos ajudar, nem que seja a contribuir com algum valor, estão sempre prontos a ajudar. A população de Sublido, ainda não tivemos um feedback deles, mas no primeiro que fizemos, no primeiro passeio em Dura do Extreme Boneca, estavam presentes, haviam-lhes arrancar e bateram palmas e deram-nos os parabéns, estava muito bem organizado. É um espetáculo que acaba por, cada vez mais, se calhar, trazer mais pessoas também para ver. Sim. E leva o nome de Sublido mais longe também, porque já chegou a Espanha e isso é ótimo. Portanto, vocês estão lá no Sub, mas mesmo assim, dão cartas nas duas rodas e em outras coisas. Mas nas duas rodas. Sim. Em relação, então, ao passeio, convém dizer que o passeio é maioritariamente para homens, que eles acostam das duas rodas, mas não é exclusivo. Não. Temos a nossa Lili Ribeiro, ficou em primeiro lugar no Extreme Lagarde, este fim de semana. Ela adora as motas. E para contemplar ali a coisa, o amor acontece no meio da serra, porque ela namora com um membro do staff, o Filipe Correia, e aquilo é de rir a ver. A paixão entre eles, os dois, pelas motas. Ele está sempre ali ao lado para apoiar a puxar a roda, caso ela fique bloqueada no meio da serra. Portanto, mas não é só Lili e qualquer outra mulher que queira. Quem quiser participar, está à vontade. Este ano tem também um dado interessante, que é locais para as pessoas verem as motas passar. Sim. Que são os pontos de observação. Estamos a colocar na nossa página do Facebook, em Dure Extreme Boneca, pontos para a população ou quem quiser, até familiares de quem vai participar, estar para assistir. Com segurança, obviamente. Sim, 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 com segurança, afastados de onde as motos vão passar, mas com a visibilidade total. Essa página, portanto, as redes sociais são fantásticas hoje em dia. São maravilhosas. Essa página, o que é que se pode encontrar? Tudo. E quem nos está a ouvir, que tem a curiosidade? Tudo sobre a prova. Ao início estávamos a partilhar provas que os nossos pilotos que pertencem ao staff iam fazer, Monsarás, e agora vão participar na opinião da TAC. E partilhámos os pontos para as pessoas irem ver e toda a divulgação possível sobre a prova. Para quem nos está a ouvir, se o LIDE fica no sul do Conselho, não é muito difícil lá chegar. Não, não. Vocês também têm algumas indicações para que as pessoas cheguem mais facilmente ao sítio das motas? Sim, sim. Vamos, estamos a partilhar mapas que dê para as pessoas perceber como chegar lá. Também, para que tudo funcione, não só no passeio como na festa, obviamente, mas algo importante tem a ver com apoios, com patrocínios. Sim. Disse que as pessoas vão estando sensíveis aos vossos apelos, até porque vocês também precisam, além de muito trabalho, precisam de algum dinheiro porque também têm despesas. Sim, temos muitas despesas e estamos a apelar a patrocinadores se nos podem ajudar. Temos sido bem recebidos, graças a Deus, mas quem estiver disposto a patrocinar este evento vão ser divulgados nas redes sociais, o apoio deles e são todos os apoios também vindos. Que despesas principais é que vocês têm? Neste momento, vamos, temos a despesa na limpeza da serra, gasolina para cortar a vegetação. Temos os bombeiros, temos a GNR, temos a alimentação dos pilotos, seguro, temos essas despesas ainda. Portanto, Carla, é importante realmente que as pessoas se associem a esta iniciativa, não é? Sim, já que o objetivo é angariar os fundos, todo o valor que seja angariado, ou quem diz valor angariado, também podem as empresas, particular as pessoas em geral, se disponibilizarem a pagarem algumas despesas que a organização vai tendo. As licenças têm que ser pagas, as autorizações da GNR, dos bombeiros, os seguros, porque apesar de ser um passeio, não deixa de termos que ter tudo legal. E todas essas burocracias têm que ser tratadas e envolve custos. Portanto, nós apelamos às empresas do Conselho ou fora do Conselho que queiram realmente se aliar e associar a esta iniciativa solidária para nos entrarem em contato connosco através da página da Enduro Xtreme Boneca, que alguém dará a resposta. Dará a resposta. E também têm apoios de uma forma ou de outra de fora, de pessoas de fora, de empresas de fora. Sim, já temos alguns patrocínios de empresas da zona e temos inclusivamente uma oferta muito especial da escola, da Off-Road Center do Bianchi Prata, que nos ofereceu um voucher de um treino de Enduro de 3 horas, a qual agradecemos já ao Pedro Bianchi pela oferta, que será sorteada depois no dia do passeio entre os pilotos. Muito bem, portanto, é um dado que, pelo menos uma pessoa mais conhecida, de uma oferta com mais significado. Para terminar, começo pela organização aqui, pela Márcia, uma mensagem que gostava de deixar a quem nos ouve, aos pilotos, aos amigos, às pessoas que estão em casa e que não têm nada para fazer e podem lá ir, obviamente, para ver a prova. O que eu gostava de lhes dizer? Que tínhamos muito gosto que eles estivessem presentes e, quanto mais pessoas, melhor e que apareçam, que são bem recebidos. E, por falar nisso, vamos ter umas senhas para quem quiser comprar, para poderem usufruir de uma bebida e de uma santa. O que quiserem, se quiserem adquirir, é através da página do Enduro Extreme Boneca e nós fazemos a pré-venda. Muito bem. Carla, para terminar, depois, entretanto, depois do passeio há de chegar a festa, que palavra também gostava de deixar às pessoas da freguesia de fora, para que, enfim, vos ajudem a levar este barco a Bom Porto? Que gostaríamos que, até lá, que apareçam pela Comissão de Festas todos os sábados, nem que seja para tomar um cafezinho ou um lanche. Nós fazemos almoços e jantares. Fazemos também jantares de grupo, almoços de grupo. Se houver algum evento especial que seja necessário, também poderemos abrir a um domingo. Isso tudo há de ser tratado no bar da Comissão de Festas, contactando com algum dos festeiros. Outra vez também da nossa página. Também temos uma página da Comissão de Festas de São Paulo de Sebulido. E, portanto, agradecemos toda a ajuda que tem sido atribuída até agora, todas as presenças das pessoas de Sebulido, Rio Mau e de algumas pessoas de fora que têm passado pela nossa Comissão de Festas e que lá os aguardamos todos os sábados. E o próximo evento que vamos ter, além do passeio, será a Semana Cultural de Sebulido, em que a Comissão de Festas vai estar presente e contamos com a presença de todos. E com a ajuda, toda a ajuda é bem-vinda, obviamente. Toda a ajuda é bem-vinda. Obrigada às duas. Que corra tudo bem na festa e no passeio. Obrigada. Porque Sebulido é uma terra muito agradável e, portanto, merece que corra tudo bem e que as pessoas visitem. O ouro é uma pena realmente. A paisagem é bonita. A paisagem é muito bonita, não é? E as pessoas são também muito acolhedoras. Sim, sem dúvida. Queremos agradecer... Aos patrocinadores. Aos patrocinadores, às pessoas que nos têm ajudado. Também à Rádio Clube Penafiel pelo convite. Sim. E esperamos que realmente este passeio seja muito agradável, porque nós garantimos que, pelo menos, emoção e adrenalina não vai faltar. Nenhuma, com certeza. Muito obrigada às duas, então. Agradeço mais uma vez a vossa presença e deixo votos de um bom passeio. Obrigada. Porque, afinal, estamos quase a chegar. Nós ficámos, então, por aqui, mas prometemos voltar no próximo domingo para o levar por mais um passeio, porque a região tem de melhor. Lembro que o programa vai ficar disponível em podcast, no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel, a partir de amanhã. Foi um gosto tê-lo desse lado. Espero por si. De hoje a oito dias. Fique bem. Tenha uma ótima semana. Tchau. Tchau. Tchau.